Música Tribunal Recurso considera a decisão juiz e titular com a barra e a emetilaram de regra processual. Juiz secretário Conselho Superior Magistratura Judicial Antoninho Gonçalves explica Conselho Superior Magistratura Judicial e a lor honrado fulano abril Tinarim Roronulo Ressin Tolu lhe húsi deliberação nebe aprovado o unanimidade Decidi mantém na fatim decisão juiz Tribunal Judicial Primeira Instância Dili nebe decide na embarai a emetilaram Geraldo da Costa Martins Tamba decisão juiz e titular tuirona regras processual. Processo, execução, sentença nebe que haça e ona tuir d'álan legal E a Tribunal Judicial Primeira Instância de Linian O número 0265 barra 15 CVTDD Nebe emarroto, atene, onara, processo emetilaram Tomei conhecimento Conselho Superior Magistratura Judicial Campanha ida, nebe, ahu, tiona, atu, atu um valor profissional Contra magistrada judicial, senhora juíza Jumira Auxiliadora Barros da Silva Nebe simo no caro processo, execução, pa sentença nebe Tamba campanha ida, nebe, ahu, atu um valor profissional No conselho, ho unanimidade Delibera, ahu, halo, comunicação rua Nebe, ahu, nebe, ahu, objetivo, atu esclarece, va publico tomac, la lao legal processus cira Processus cira, processus cira outro Ne, depois de serviço de inspeção, halotia averiguação ida que cliente, no competente Serviço de inspeção judicial cira, faute conclusão cataque, laia conduta cahaloc cira Nebe, bele, fo, fati, atu tal responsabilidade disciplinar Anteis ne, unijima pro CPD-RDT-li, questione decisão Tribunal Judicial Primeiro Instância de Lí, con abacazo disputarai Entre Geralda da Costa Martins, Hasoro Manuel Guzmão, Ronyacaben, Casilda Simenes E a área emitilaran aldeia saudade Sukukomoro Emerenciana Martins, Tito Silva, GMN